Olá! Nós estamos aqui fazendo o ritual do nome na boca do sapo. Os nomes estão aqui dentro. Esse é um ritual do cigano Montenaro, com a cigana Andresa Montenaro, eu e meu esposo. Esse ritual é um ritual infalível e irreversível, porque é um ritual que as pessoas só conseguem inverter, reverter. Porque se acharem um sapo, para tirar o nome de dentro da boca, como as pessoas moram longe, dificilmente vão entender que o nome está dentro de uma boca de um sapo, em algum canto por aí. A gente vai inclusive levar esse sapo, enterrar esse sapo num lugar, para ele secar num lugar onde ninguém mexa. E esse é um ritual excelente para você que quer destruir o seu inimigo, separar aquela rival, aquela pessoa que às vezes atormenta um filho, uma coisa assim. Então, caso queira um ritual desse, é só entrar em contato conosco. Nós estamos agora costurando aqui a boca do sapo. Teve uma cliente minha que perguntou assim, mas vocês colocam o nome dentro mesmo? Costura a boca? Costura a boca. Aí, ó. Costura bem apertadinho.